Bom galera, agora que a gente completou o castelo de Tempersvel, a gente vai agora fazer a Academia de Hyalocária É... cadê? Vilarejo dos Obnauricos e chegar à Mansão de Kária, tá certo? Dando sequência ao nosso detonado Vamos nessa Então eu tô partindo daqui do Penhasco da Vista do Lago Que é da Bonfire que a gente libera após sair do castelo, tá? Então... Vamos nos divertir O bom do jogo desse mundo aberto é que diferentemente da Dark Souls 3, por exemplo Eu não tenho que seguir uma ordem... Ah, vou primeiro na Academia Não, vou primeiro... Você vai pra onde tiver a fim Isso é bom Às vezes a gente é meio perdido, né? Porque é muita exploração Mas... é basicamente isso Eu vou começar pela Academia Vamos pegar nosso Torrent E vamos Continuar Eu sei que é... É uma arma que já tá bem... Vista aí no jogo A galera quer ser OP com ela Consegue fácil Desde que tem a Build Pra isso Por exemplo, eu falei, né? Que queria ir primeiro pra mansão Mas eu tô vendo que nesse meu caminho aqui Eu posso facilmente chegar Na... Na Vila dos Albináricos Que lá vai ter um item da Quest Que vai servir Pra gente abrir, ó A... Passagem Secreta Aqui Num grande elevador de Rhodes Que serve pra gente vir pra essa área Da Montanha dos Gigantes Mas com o medalhão de Rhodes A gente libera essa área À esquerda Então... Já que estou aqui Lembrando, galera Por que eu mato Esses vendedores? Porque lá na Mesa Redonda Eu consigo... Comprar os itens deles da mesma forma Com o item que ele dropa aqui Então se eu quiser algum item Que tá em tal canto Pô, eu tenho que ir lá no mapa Não Eu encontro ele num lugar só E aqui, ó Eu pego o cinto de Mercador Vou matar o bichinho Pra o bichinho ficar sozinho Mas vamos dar continuidade Às vezes eu acho que usar o torrent Ele atrapalha um pouco A questão da exploração Você acabou indo muito rápido Pros lugares E eu curto Explorar o local, né? Eu vou bater nele ali A medida que você vai explorando Você acaba, às vezes, até mudando de ideia Eita, já estou perto mais da academia Vou pra academia mesmo Oxe, bicho Ruínas de Lashkiar Al Vamos nessa. A entrada para o vilarejo dos albiníricos é a que é ali embaixo, a gente vai em direção eles agora. A entrada para o vilarejo dos albiníricos é a que é ali embaixo. Então aqui ó, é a entrada. E temos um item muito importante para pegar aqui, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Mais uma bonfire. Vamos ver, vem aqui em cima. Temos um ladão aqui para matar. Lembrando pessoal, eu estou no New Game 5, você vem aqui nesse jarro. Esse jarro, você só dá uma pancadinha nele. Pronto. Aqui ele vai conversar com você, aí ele vai lhe dar o medalhão. O medalhão secreto da árvore sacra de direita, o outro eu vou mostrar depois onde pegar. Você vem aqui agora. Vamos lá. Tem um carinha chato ali na frente. 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 Ela não foi tão nerfada como disseram, eu acho que melhorou o escalamento dela com Arcano, inclusive. Acho que eu voltei para o mesmo lugar. Esses cachorros são chatos, hein? Então galera, vilarejo dos albináricos a gente resolveu, tá? A gente vai agora explorar, vai só liberar bonfire aqui do Poço Fundo de Einzel. Depois a gente volta para outra, para a gente ir lá para o castelo de Hailucária. Quer saber se vai morrer na queda? Joga a pedrinha do arco-íris, ó. Não morre, então. O Nulo. O Nulo. O Nulo. O Nulo. O Nulo. Vamos lá. Mais uma Monfire. Torre do Prosélito. A gente acabou passando, então eu vou deixar essa aqui para depois. Veja mais uma vez, como eu disse, a gente acaba não tendo uma forma linear de resolver as coisas. Então a minha ideia era vir logo para a mansão. Mas acabou que eu já estou aqui nessa região. Então eu vou logo dar início a chegar na mansão de Caria. Olha, vamos explorar essa torre aqui, que era de São Tigui. Vamos lá. Tem uma árvore menor aqui. Vamos usar uma lágrima imitadora para ajudar. E bora para o Paulo. Pronto, calma, bichinho. Temos uma dungeon ali, né? Catacumbas no fim da estrada. Vamos nessa. É aqui em baixo, né? E como é que chega nessa danada? E o ar aqui, eu descendo aqui. É. É, a pessoa morre, isso cara. Com certeza morre. Vamos lá. Mais um errante aqui. Temos que descer novamente. Entendi. Vamos lá. Agora, a gente está na direção certa. Toma. Olha aqui. Olha aqui. Chegamos. Catacumbas no fim da estrada. Galera, uma dica. Quando vocês verem que as bonfiles estão desativadas, é porque na catacumba tem um boss, tá? Você tem que matá-lo primeiro. Eita, já comecei bem. Eita, já comecei bem. Em algum lugar, uma porta pesada foi aberta, geralmente é a porta do boss. Se liga, tem sempre as entradinhas secretas. Se liga aqui, tem sempre as entradinhas secretas. Tô achando o áudio bem baixo do jogo, né, velho? Vamos dar uma... Aumentada. Pronto. Pronto. Chegamos, né? No boss. Eu já vou me bufar, pra me preparar. Volta o dourado. Benção da Tervore. E chama, conceda-me, força. Eu vou com uma lane agora. Ah, calma. A gente tem que ir com elas duas mesmo. Temos que matar a lesma. Cadê a lesma? Olha aqui, ó. Fácil demais. Podem observar, que agora, você consegue usar a Bonfire. Ó, já podemos utilizar, caso a gente queira. Mas aí, vamos só dar continuidade, pra seguir lá pra torre. Ou torre não, mansão de Icaria. Inclusive, lá, eu vou mostrar como pegar uma espada muito boa, tá? Ela foi um pouco nerfada, mas, ainda assim, tá boa. Mais uma Bonfire. Vamos lá. Vamos lá. Você pode usar, à medida que quiser, colocar referências, né? Vamos lá, pra nossa direção. Vamos ter mais um desafio aqui. Vamos ver quem vai ser. Eu odeio o cara gigante, velho. Na moral. Ó, pra isso. Morri. Poxa, eu ia me esquipar, porra. Olha isso. Olha isso. Chega, é um pato doido pulando. Vamos de novo. Só que, dessa vez... Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos de novo. Pronto. Se quiserem que eu mostre onde fica esses itens pra bufar e os talismãs, eu faço um vídeo pra vocês, tá certo? Comentem aí embaixo, caso queiram, que eu faço um vídeo mostrando onde pegar esses itens. Que aí a gente faz. Vamos dar continuidade. Aqui. Vamos lá. Coitadinhos. Vamos lá. Vamos lá. É bom que ele sai Não tem defesa certa Eita cachorro chato Lá em cima não viu nada Olha que é gente pra matar aqui Olha isso Junta eles Numa linha reta Cabuço Olha aí Tá doce Olha quem resolveu aparecer Opa, opa, deu ruim Opa 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 Agora a gente pega o item Vamos lá Opa 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 Aê, ainda levei mais uma. Esse cara, ele é bastante importante para algumas quests, tá? Ele morre, depende de como você seguir, mas vamos falar com ele. Você pode comprar pedra de forja, pode facilitar ser armas, mas não é a nossa intenção aqui no momento. Ativei a bonfire? Ativei, show. Se liga que tem essa aqui, essa, ó, a defesa para não entrar lá. E assim a gente vai vivendo. Ainda bateu. E assim a gente vai vivendo. Ainda bateu. São mãos mesmo, literalmente, tá? E a partir daqui, se liga que eu também vou mostrar como pegar uma espada muito boa. Que por mais que tenha sido um pouquinho nefada, ainda vale a pena o uso. Olha ela ali, uma. São duas ali, você vê não? Será que já alcança? Não, vamos lá. Agora vai. E eu errei. E eu errei, acho que eu errei. Tá bom, mas depois eu não vou brincar não. Pronto. Elas são muito, elas são muito suscetíveis ao fogo, tá? Já fica a dica aí. Não sei se meu fogo chega lá, mas... Chega não, o quê? Olha aí. Tem mais uma mão grande ali. Tem mais uma mão grande ali. Vamos dar uma continuidade, tá? A gente vai sair aqui, ó. Quando encontrar a espada. Sempre que estiverem andando, observem. Pra ver se não tem nenhuma mão que vai cair em cima de vocês. Ó, mais um aqui. E aí Agora ela atira um dano absurdo, velho. Depois de quatro fogos nela, já era. Entrou aqui. Conversa com carinha. Acessa. Essa bonfire. Nível inferior da mansão. Eu vou logo fazer o caminho pra pegar a espada, tá certo? Da noite e chama. Repetindo. Ela foi um pouco nefada, mas... Pra quem quiser, ainda vale... A pena. Ao invés de seguir pra frente, vem aqui pra esquerda, ó. Segue aqui. Não vai pro cachorro pra parte principal. E cai... Aqui. Tu não vai morrer, fica tranquilo. Temos que ir ali pra baixo, tá? Temos, inclusive, outras áreas ali pra explorar, mas agora a gente vai cair aqui. Vamos. Descer. E nesse baú, galera, tá a espada. Podem ver que até o brilho, ó. É diferente. Espada da noite e chama. Vou mostrá-la pra vocês rapidamente. Cadê? Ó, já tenho... Já tenho um... Cinco. Ó. Espada da noite e chama. Eu jogo pelo teclado. Ela tem dois especiais, mas confesso que eu só sei usar um. Que é esse. Tá bom? A gente vai abrir essa porta aqui. Vou utilizar no inimigo, ó. Só que ela é bem lenta pra gente começar o golpe. É, a gente manda um fogo nela aí, ó. Acabou-se. Entenderam? Eu não sei fazer o outro, galera. Peço perdão. Isso é melhor pra inimigos de área, sabe? Assim como a rios de sangue com aquela habilidade especial dela, de empilhar corpos. Pra vocês terem uma noção aí de como. Pronto. Sentiu... Pegou sangue, ó. Já é. O fogo já era. E eu ainda levei. Veio. Eu sou muito noob, viu? Ó. Quase que eu usava o outro. Pronto. Morri. Quase que eu usava a outra técnica. Foi até bom, porque era pra aqui que a gente ia voltar mesmo, tá? Vou mostrar aqui como é que a gente fica com as duas. Dual Sword. Agora vai fazer um caminho um pouco diferente, tá certo? Pra justamente continuar a história. Ela é boa, viu? Com duas irmãs. Olha aí. Porque ela também tem dano mágico, se eu não me engano, tá? Veio aqui. Espada da noite e chama. Tem uns lobinhos. Tem uns lobinhos. Temos um cara grande novamente. Mas primeiro vamos aqui. Podem ajudar até a gente em matar eles pela distância. Eita, vou cair. Menos um. Desce, bora. Temos. Acabou-se! É rápido! Uhum. They're here. A hora do golpe. A hora não dá para a gente brincar. Temos mais um boss, tá? Eu vou ficar com a outra espada, que eu quero a minha lágrima imitadora a uso e quero ver ela em ação. Pronto. Aí agora eu mudo a rios de sangue. Observem aí ele lutando com aquela espada. Não é preciso dele usar skill. Ele já percebeu isso. É, não foi tão efetivo para ele essa espada, tá? Para atacar, talvez. Mas é até mais lento. Mas vamos ajudar. Olha a ilusão especial aí, ó. Acabou-se. Já estamos chegando lá. A gente tem que vir aqui agora, pessoal, para a torre da Hany, tá? Para quem quiser fazer a quest da Hany, eu vou fazer um vídeo separado sobre ele, tá bom? Eu agora vou chegar, vou voltar, na verdade, para a Ruinas de Laskiar. A gente vai fazer, como eu falei, a gente vai agora para a mansão da rainha lá, de Rinala. Inclusive eu tenho um vídeo mostrando como chegar lá, tá certo? Eu estou apenas seguindo a história aqui, mas eu já tenho um vídeo mostrando como chegar lá. Mas esse também pode servir para vocês, tá certo? Mas para entrar aqui, eu tenho que vir aqui para derrotar o dragão, pegar a chave. Então a gente já deixa um ponto de marcação, a gente vem direto para essa região. A gente não vai lá para a torre, para a torre primeira. É um caminho um pouco longo, mas necessário. Mais uma Bonfire, hein? Eu só chamo de Bonfire, né, galera? Por causa de Dark Souls. Mas não é Bonfire, é Graça Perdida. Meu Deus. É o costume Dark Souls. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Esse é um que é uma área que tem bastante coisa para explorar, tá certo? A gente não vai explorar tudo, porque o vídeo já vai ficar longo, então piorar isso não vai ser bom. Essas lagostas são bem fortes, tá? Mas como eu disse, não é nossa intenção enfrentá-las. Olha aí. E elas têm um alcance enorme. Ó, ó. Elas têm um alcance enorme. Ó, vê. Eita, véi. É assim mesmo. Tá bom. Ainda bem, né, que eu já tinha feito a... Graça Perdida. Agora eu falei certo. E só por causa disso, vou descontar desse cabo aqui. É, ele foi resistente. Mas não tanto. 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 Vamos novamente, tá? Não dá o vacilo de bater nela, nem de passar perto. Ali o castelo, né, a mansão lá e tal. Mas não vai lá agora, nesse exato momento. Eu queria já pegar, ó. Eu ia falar agora da Graça Perdida que tem por aqui. Que a gente não precisaria voltar andando tudo isso. Cadê? Olha aí. E é pra lá que a gente vai depois. Aí eu já vou voltar aqui pelo ponto. Lembrando que a gente vai enfrentar um dragão agora, tá? Vamos nessa. Toma também aí a cara. Eu sabia que vinha, por isso que eu comecei a pular. Quadra do templo. Tem um sapinho meio bom na cara aí também. Vamos lá, pegar fogo. Pronto, galera. Ali tem um dragão, tá? Vamos matá-lo. Na verdade, não necessariamente precisaria matar. É só passar por trás dele, pegar ruim, descer e voltar sem que ele bata em você. Mas não é tão simples assim, tá certo? Então vamos fazer do jeito normal. Já pega a bênção pra ele também aqui, ó. E a gente já chega batendo, velho. Não tem isso não. Bora. É, não dá tempo pra ele bater e voar. Já vamos de primeira. Aqui, ó. Errei, droga. Acabou, acabou. Mato, bate nele, pô. Caramba, velho. O cara tem o quê? Onde life? Olha aí. Aí você vem, ó. E pega este item aqui. Chave pedrilhante da academia. Tá certo? Como vocês podem ver, tem muito mais coisa pra explorar aqui. Inclusive, aqui, ó. É uma forma de vir pra o platô altos sem passar pelo elevador de Dectus. Mas isso é pra outro momento. A gente agora vai voltar pra essa bonfire aqui. Vamos nessa. Então, amigão, tem mais uma bonfire, tá? Bonfire não, galera. Eita. Só quero chamar de bonfire, velho. Praça perdida. Mas como não estou encontrando, vamos dar frequência, que é justamente aqui. isso. Vamos lá. Você pode juntar eles pra suas kills pegar todos de uma vez. Ah, esse é fodão. Aí, toma aí, otário. E aí, vamos lá. Ele mesmo se mata, ó. E a mim também. Vamos nessa. Ah, mais uma graça. Vamos continuar. Por que eu fui pegar aquele item? Porque justamente pra passar aqui. Aí você examina o selo, você consegue passar. Passar. mais uma graça, tá? Tá vendo? Agora eu falei certo. portão principal da academia. Aí eu posso vir pra cá, pra torre, mas nosso objetivo é aqui. ir pra cá, pra cá, cara. Senhorita, eu vou abrir e eu vou abyr ver por ele. Vamos lá A gente está aqui Dentro do castelo Eita Vamos continuar Matei eles dois E vamos lá A gente vai dar continuidade Percebam galera Everwing é um jogo que você Pode torná-lo fácil Entendendo as mecânicas Passando de nível Mas que você não pode dar vacilo Com relação a levar hit Porque os monstros lhe matam Por mais que você esteja bem Equipado E eu vou dar um exemplo disso agora Eu vou trocar minhas armas Vou botar as armas pesadas Armaduras pesadas E mesmo assim Se eu não tiver cuidado Eu morro Vou botar a mais pesada que tem A que mais me protege A do touro de cabra A armadura é feia Mas ela protege bem mais Mas vocês irão ver E Se eu não tiver cuidado Eu Morro igual Tem um zumbizão para matar aqui Engraçado aquele sangro Mas zumbi Teoricamente não é para ter sangro Foi uma falha aí Da Produção Da From Software A não ser que não sejam zumbis Por algum motivo Enfim Mas vamos seguir Sangraram de novo Se eu não tiver cuidado Eu morro Igual Aqui vai ter um cara Importante Para a gente lutar Para quem gosta de PVE e tal Não vou me bufar Eu vou na tora mesmo Vamos ver se sou capaz De lidar com ele assim Sem nada Como ele sangra galera Já era Tô dizendo Essa é a build Tá Complicada E eu tô com a ideia De fazer uma Só pra arco Viu que eu vejo Pouquíssimas pessoas Só com arco Vem aqui Se quiser matar O bichinho que tem aqui Vem aqui em cima A gente também Poderia ter caído aqui Inclusive aqui Leva para um outro local Mas não é o intuito Da gente Mais uma graça perdida Não tem esse que não sangre Meu amigo Pergaminho do conspector Não lembro desse item Vamos dar caminho Tem um jarro bem chato Olha aí Mas a gente quebra ele fácil Eita E já vamos agora Para mais um boss Que é a Rinala Acho que eu usei na ordem errada Mas tudo bem Vamos lá Ah, não é a Rinala ainda Tá certo Esqueci Desculpa Mas tá perto Mas tá perto Da gente quebra Quello Vamos lá É uma área bem grande para explorarmos, mas não é o objetivo, a gente vai enfrentar Renala Já pulo aqui, ó Vai cair uma bola de gulho gigante, tentar esquivar dela na hora certa e vamos pra cima Inclusive vou dar uma dica, eita, pra, é, ó, depois a gente vai ter que vir aqui, tá, não esqueçam Ele já me viu, papai Eu errei, ó Olha isso Isso aí, vou passar vergonha agora com vocês, hein Aí o que a gente faz, a gente atrai ele, ó Opa, não deu certo Eita, resenha, velho Boa de novo Já disse, pessoal, sangrou, já era Aqui a gente vai pra Renala, tá certo Só pra vocês terem a noção aqui do local e tal Vamos lá Não é por aqui, na verdade, tá, pessoal Errei Volta É ali mesmo onde eu tava Agora pense numa armadura feia, viu Agora a gente vai pra cutscene da BOJ, né, da Renala E aí E aí Hush, pequena Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. I'll see you next time. Galera, aqui é o seguinte, foquem na que tá emanando esse brilho aqui e jogando livre em vocês. Então, liberem sua laguna habitadora pra ajudar, mas o mais importante é focar... Eita porra, quebrou já não? Quebrou agora. Pronto, agora a gente vai bater nela o máximo que quiser. Alexa, para. Mas tem a segunda fase, tá certo? Tchau. 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 Obrigado.